Os esportes tradições, ele tem também Nunca pode perder, o que perder pra ninguém É esse imenso prazer que a nossa torcida tem Que a tua estrela te conduz ao Botafogo, amém Salve, salve, torcida alvinegra Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Se Limite E vou dizer pra vocês É um prazer estar sempre aqui falando com vocês Um papo de torcedor alvinegro Torcedor botafoguense Pra você torcedor botafoguense Mas antes quero falar uma coisa Eu queria pedir pra vocês Que são torcedores que acompanham o vídeo Uma coisa, vocês estão assistindo A galera está assistindo o vídeo Mas não está se inscrevendo no canal Então vou pedir pra vocês se inscrever no canal Aqui embaixo tem um botãozinho assim Inscrever-se, se inscreve no canal Pra você que já é inscrito Deixa o seu like, eu sei que é chata Pior coisa do mundo, vocês falam assim Pô, esse cara está pedindo de novo pra se inscrever Eu sei que é chato Mas às vezes o YouTube tira a sua inscrição Às vezes o YouTube não divulga o vídeo Como deveria divulgar E por isso que nós temos aí Só falando da Mula Mata Só falando dos rivais E porque às vezes a torcida Esquece de curtir, de compartilhar Então peço pra vocês Se inscreve no canal É de graça É fácil É rapidinho Menos de dois segundos E deixe o seu like Vou dar até um tempinho pra vocês Já se inscreveram Já se inscreveram? Então galera, vamos falar de Botafogo Vamos falar do que a gente quer o importante O assunto do canal O atacante, o meia atacante O Marcinho é esperado na sexta-feira Pra fazer os exames médicos Isso é muito bom Porque nós estamos reforçando o nosso time E sem aqueles jogadores Que não tem experiência nenhuma O Marcinho já atuou pelo Atlético Paranaense Pelo São Paulo Então já é um pouquinho Apesar de ser novo Já é um pouco rodado Tem um pouco de experiência Principalmente na segunda divisão Onde foi atleta do Cuiabá E marcou cerca de oito gols Ele teve uma passagem rápida Que o Cuiabá foi fazendo sucesso E alguns jogadores foram saindo Sendo vendidos Então galera, o jogador é esperado Nessa sexta-feira Pra fazer exame médico Outro jogador que foi apresentado hoje Foi o Jonathan O lateral Como eu trouxe antes aqui Ele já estava tudo certo Então foi apresentado hoje pelo clube E isso é muito bom Que temos que glorificar de pé Porque ninguém aguenta mais o Kevin Que só faz burrice Ele, o Luiz Otávio também Ninguém aguenta mais Outro cedo não aguenta mais O Kevin, o Luiz Otávio O Bruno Nazário E o Marcelo Benevenuto Então hoje O Zagueiro também está chegando Que se Deus quiser vai tomar a vaga Do Marcelo Benevenuto E que coloque o Souza junto com ele Porque o Canu também anda vacilando muito Principalmente na bola aérea Incrível como ele não ganha uma bola aérea Nem o Canu, nem o Marcelo Benevenuto Mas são jogadores novos que tem muito a aprender Principalmente agora com o treinador do Chamusca Que eu acredito que ele vai dar uma encorpada nesse time Porque é um cara que não gosta de perder Competitivo Vocês viram A galera que acompanhou o primeiro jogo Viram que ele reclama o tempo inteiro Não fica passivo com o arbitragem Igual o Barroca ficava Acontecia de tudo Não estava nem aí Ele está sempre incisivo ali Dando as ordens ali no beira do campo E coordenando taticamente Coisa que o Barroca não fazia Só ficava aplaudido Então galera É isso que nós temos no Botafogo hoje Temos as contratações do goleiro O Zé Guilherme chegando no lateral E amanhã chega um atacante Vou até deixar um vídeo também dos gols Com os lances do Marcinho Para vocês verem E outra notícia também galera Que o Botafogo conseguiu antecipar a partida De domingo Do Campeonato Carioca Porque o Botafogo vai estrear na Copa do Brasil Na quarta-feira Então o jogo que seria Segunda Às Nove da noite Passou para domingo Às oito e quinze da noite Então a galera que já está Assinada com a Botafogo TV Vai assistir Botafogo no domingo Prefiro no domingo Do que na segunda Bem que na segunda também é bom Mas na segunda Segunda-feira Não segunda divisão Prefiro no domingo Então vamos para o domingo Então galera Se inscreve no canal Esse foi o vídeo de hoje Rapidinho É só para bater um papo com vocês mesmo E Tamo junto Até a próxima E aí Tchau